Esse sticker aqui vai mudar a história, vai bugar todo mundo, videozinho rápido aqui galera, precisava falar a respeito desse sticker, os possíveis crafts dele, rápido pra não atrapalhar, aí o primeiro dia de Major Copenhague 2024, que já já tem ela, a Fúria, disputando aí a primeira partida, bom, vamos lá, Coi Holográfico de Copenhague 2024, o que que eu já descobri desse sticker? Você pode praticamente fazer um fake Titan com ele da sua Skate CS, cara, isso daqui talvez seja tendência, percebam ali, tem meio que um formato de T, quando a gente coloca dois stickers, um em cima do outro, né, e um deles girando, olha só o que que dá pra fazer inclusive, olha o scope dessa Alp Gangneer, cara, ficou muito bom, cara, será que eu acho que vai ser uma tendência galera fazer esse craft? Não, eu não acho, eu tenho certeza, tá, isso daqui tá simplesmente bom demais para não ser craftado, eu sei que existe já um novo jeito de aplicar os adesivos, que é misturando o holográfico com o glitter, eu nem testei ainda, e nem testei esse sticker, na verdade tanta coisa pra fazer, que não é minha prioridade no momento ver isso, porque stickers e glitter pra mim não são tão importantes quanto os stickers holográficos, tá, mas antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre esse Coi holográfico, será que é a tendência ele ser o novo Titan, mano? E ó, eu vi já alguns crafts que são possíveis fazer, cara, se você colar, por exemplo, 5 coi holográficos numa Glock Twilight, quando você recarrega ou quando você inspeciona ela aqui, fica foda demais, velho, então assim, esse sticker, a princípio, tá, eu acho que vai ficar na casa dos 100 reais por um certo tempo, eu não acho que é um bom investimento agora. Essa já é a primeira coisa que eu tô falando, porque eu tenho certeza que as pessoas vão pensar em investir nesse sticker logo no começo, e se você fizer isso, você pode tá queimando a largada. É claro que pode rolar sim uma valorização nos primeiros dias, quando as pessoas perceberem o potencial desse sticker, as pessoas que eu digo, todas as pessoas, o mundo, quando o mundo perceber o potencial do sticker coi holográfico, que simplesmente, eu ouso dizer, é o sticker mais top desse major. E quando as pessoas descobrirem ainda mais que com 4 coi você pode fazer tipo algo assim na sua skin, né, parece que ela tem 2 Titans, ou então, eu vou viajar até um pouco mais, se você quiser refazer esse craft, óbvio que não exatamente, né, mas se você quiser tentar refazer esse craft por um preço muito, mas muito mais baixo, você meio que consegue com o adesivo da cor, entendeu, óbvio, óbvio, não fica perfeito, longe disso, mas olha o potencial desse sticker, cara. Lembrando que a gente só aplicou 4, né, dá pra fazer isso daqui também com 5, dá pra fazer algo diferente, alguém vai criar algo diferente, mas no geral eu acho que é muito tendência realmente esse sticker aí ser aplicado em skins azuis. Mano, isso daqui convence demais, óbvio, se você olha de relance, olha que eu já tive skin com o Titan, se você olha de relance, mano, isso aqui engana demais, demais, ainda mais assim parado, engana demais, galera, tô falando sério, mano. Existe o site chamado CS2 Inspects, que a gente pode já mexer nesses stickers e tentar outras combinações, tipo, não necessariamente a gente precisa fazer exatamente desse jeito, tipo, se o cara quiser ir realmente a fundo e tentar copiar o Titan, o Titan, ele tem inclusive uma parte que fica tipo um T, né, tipo um L deitado, que talvez com 3 stickers você pudesse fazer meio que perfeitamente, sei lá, tipo isso aqui, mano, não dá pra fazer perfeitamente, tá, é o que a gente tá brincando aqui, tentando, né, mas se o cara olha de relance aqui, cara, quando a skin tá parada, parece um pouco no Titan. De qualquer forma, esse vídeo é uma grande brincadeira pra mostrar pra vocês o potencial desse sticker, né, e acho que o mais legal é o seguinte, cara, até onde eu entendi, assim, ele é o sticker do Major que mais se adapta se você quiser rotacionar ele no próprio lugar que ele já vem, né, predefinido. Então, você pode craftar skin assim, se você quiser, aí fica ótimo, o sticker é muito pica, tá, desse jeito aqui já tá bom demais. Ou, você pode rotacionar todos os stickers, tá, você pode dar aqui 90 graus em todos eles e deixar todos eles deitados, por exemplo, fazendo daí esse craft aqui com 4 cores deitados. Nossa, tive uma ideia muito boa. Caralho, tive uma ideia boa mesmo. Dá pra você pegar os cores e deixar eles onde é dourado, porque você pode usar 5 e você pode fazer, tipo, uma faixa de cores na sua cá que não tem muito dourado onde você gostaria que ela tivesse. Caralho, aqui esconde muito o dourado, velho. Esconde bastante até o dourado, cara. Impressionante, galera. Tem mais coisas que dá pra gente fazer, tá? Por exemplo, o Kiki já postou na minha cabeça rapidamente por causa do formato dele. Eu poderia deixar o paint da minha cá azul também, se eu tivesse afim, tá ligado? Aqui você pode brincar da forma que você quiser brincar, cara. Se você quiser deixar o paint da sua cá blue jam aí... Ó, mó azulão ficou o paint, velho. Ficou pior que tá aparecendo até o azul blue jam ali no paint, velho. Que doideira esse adesivo. Outra ideia divertida é você transformar o paint de alguma skin. Você pode aplicar as cores ali no paint e tal, fazer um efeito holográfico insano. Nem precisa gastar tantos assim. Com 2 cores aqui, você já consegue se divertir já e fazer um craft legal. Ó, se liga só. Com 2 cores, você já consegue fazer um craft muito legal em algum skin. Esse sticker, ele veio realmente pra revolucionar. Bom, e o glitter? Cara, o glitter também é fantástico. O glitter é sensacional. Aquela Glock Twilight Galaxy que a gente aplicou os cores rolo também poderia ser o Coi Glitter. Olha só que efeito maneiro, cara. Porra, esse sticker é muito bom. Você pode colar na parte de cima da Glock também. Ó, se você quiser colar na parte de cima da Glock o sticker também, você pode colar. Puts, mano. Nossa, que loucura. Eu ainda nem pensei direito o que dá pra fazer. Tô só começando aqui a especular e a checar. Mas esses stickers têm um potencial muito grande pra crafts. Agora, se eles têm um potencial para valorização, calma. Por quê? Pode rolar desconto 75% nas capas. Se isso acontecer, não vale a pena comprar o sticker nos primeiros dias. Então assim, eu recebi várias mensagens de muitas pessoas perguntando se é um bom investimento comprar o sticker Coi, se ele é o novo Titan holográfico ou não. Galera, vocês têm que entender uma coisa também que é importante, que é o seguinte. O Titan holográfico, ele só é o Titan holográfico porque ele é de 2014, tá? É um sticker que tem aí 10 anos de idade. É um sticker que existem apenas 50 soltos em circulação no mundo. A raridade dele é tipo assim, algo incomparável. Não tem outro item nesse nível de preço, assim. Nesse tipo... Mano, não tem nada no mundo. Como é que eu posso explicar? Não tem em outro lugar do mundo algo nesse nível de preço, nessa raridade, assim. Tipo, é um negócio muito raro, é um negócio muito específico. Para um sticker no jogo chegar a 300 e poucos mil reais, entendeu? Não é muito fácil. Por isso que eu adianto para vocês que o Coi, ele não é o novo Titan holográfico. Mas as pessoas vão utilizar ele para tentar simular o Titan holográfico. Isso é óbvio. O que pode acabar fomentando a demanda por esse sticker ao longo do tempo. Ou seja, pode ser um item bem líquido. Pode ser um item que você vai conseguir vender com facilidade. E dado o momento certo, na situação correta, esse sticker pode começar a valorizar, tá? Mas assim, porra, fantástico o que esses caras fizeram, tá? Eu não sei aqui a quem dá parabéns. Para o time de designers da Coi, para o time de designers da Valve. A questão é a seguinte. Coi, antigamente, era Movistar Riders. E eles têm, na minha opinião, um dos stickers mais fodas de Stock Home 2021. Que é esse holográfico aqui, tá? Esse é um sticker que eu já pensei várias vezes em aplicar em skins. Tanto que eu tenho um parado ali, porque eu comprei uma vez e fiquei testando nas minhas skins, tá? Então assim, eles já tinham essa noção lá em 2021. De como fazer um sticker bom. Agora, o time não é mais Movistar Riders, né? É Movistar Coi, eu acho que é o nome do time. Confirmado, Movistar Coi, né? Então a gente tem ali. Nossa, muito legal essa logo, cara. Muito legal, velho. É o Mzinho em cima, né? O Coi embaixo. E não sei, me parece aquela coisa daquelas lojas japonesas, chinesas, não sei. Sabe? Aquelas lojas de rua. Aqueles ledzinhos e tals. Muito foda o conceito desse sticker. A logo em si deles já é muito boa. Aí eles vieram com essa... Mano, parada holográfica diferente aqui que dá no meio uma sensação assim de profundidade dentro do sticker. Algo que a gente nunca teve antes. E aí esses monogramas holográficos que estão puxando para o rosa, azul, um pouco de amarelo, azul claro. Chega até no vermelho esse holográfico. Rosa, muito foda. Mano, tem muitas cores. Muito bom esse sticker, tá? De parabéns. É um sticker que eu quero... Talvez, talvez, talvez sim. Ele chamou a história de Unity com 1.000. Mas isso é papo para o futuro. Não é um novo Titan. Pelo amor de Deus, não vai se desesperar e sair comprando um monte, um monte desses stickers. Lembra que eu avisei. O preço dele pode estar muito volátil no começo. Até as pessoas realmente entenderem qual que é a quantidade desse sticker em circulação e qual que é o preço que ele realmente deve valer. Mas o sticker é muito foda em termos, assim, visuais. Estou para dizer que é o melhor sticker do Major. A gente se vê no prazer de aqui no canal. Bom Major para vocês. Um abraço. Falou! E aí Obrigado.